Tô apaixonada E o boy não me quer Me dispensou É guerra que ele quer Bebo champanhe e tu Pegando algum bruto O louco é tu Que não quis, meu amor Me rasgo, eu ligo, eu choro Eu chimo, eu sou, eu sou, sou, sou Sim, eu sou Viciado em amor Grata Grata, senhores Muito obrigado, senhores Muito obrigado